Ronda 1, luta! Ronda 2, luta! Tomei um fatal noia Metalizado com sucesso E aí, o que você achou, Sérgio? Bem na ranqueada aqui, já... Macei o primeiro Não, super saiadinho, pô Não existe não, pô, você é brabo Você sempre me perguntou na outra vez, não curto não, porque eu nunca joguei, mano Tipo, pra mim jogar um jogo antigo é muito difícil E aí, o que você achou? E aí, o que você achou? E aí, o que você achou? Mano, é como se eu nunca tivesse parado de jogar, mano Meu Deus Como se eu nunca tivesse parado de jogar sem me cagar E aí, o que eu acho que é isso?